Eu experimentei o álcool aos 12 anos de idade. Festas familiares, aquelas famosas festas de fim de ano. E a partir daí eu passei a consumir com mais frequência o álcool. O álcool abriu portas para a cocaína. Eu passei a ter problemas pessoais, problemas familiares, problemas profissionais. Há sete meses encontrou apoio num centro de atendimento social. Foi quando a ajuda começou a se tornar realidade. Chegou uma fase da minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Eu paro, ou eu morro, ou eu vou morrer, ou eu vou, de repente, naquela euforia, no efeito do álcool, das drogas. Eu vou fazer alguma coisa que vai me levar a cometer algum tipo de crime. O projeto fica em Jardim Cambori, Vitória. Todo o trabalho desenvolvido aqui é voluntário. Nós temos o psicólogo, o psicanalista, o assistente social, terapeuta de família, conselheiro espiritual. A gente tem vários profissionais. A gente dá apoio à família e ao dependente de equipe. Esse projeto aqui existe há 15 anos e tem um grupo dedicado exclusivamente à prevenção de recaídas. A Paola é psicóloga e trabalha nesse grupo. Paola, como é que funcionam as atividades desse grupo tão específico e tão importante também? Bom, é um grupo, como disse, é um trabalho ambulatorial. Não tem internação aqui. A gente não trabalha com internação. E também aqui a gente não foca, por exemplo, redução de danos. Aqui a gente trabalha com a abstinência total do indivíduo. A gente trabalha junto com esses indivíduos estratégias de identificação de situações de risco, emoções negativas que podem muitas vezes servir como gatilho para a pessoa sentir vontade de usar. É assim que quem precisa de ajuda encontra forças para construir uma nova vida. A gente tem que abraçar a oportunidade. Enfim, eu estou abraçando e tem o apoio aqui, todo o aparato aqui no CADEC tem me ajudado bastante, graças a Deus. A gente tem que abraçando e tem o apoio aqui no CADEC tem me ajudado bastante, graças a Deus.